O que é o encontro do esporte? É mais um programa itinerante, o Grêmio Náutico União, que tem muitos eventos pela frente, é um calendário extenso de eventos esportivos durante este ano. Roda a vinheta, entra o comercial e nós voltamos em seguida aqui do Grêmio Náutico União. A vida é assim, chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim, chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Tá certo então, já estamos de volta direto da sede do Grêmio Náutico União. Estamos visitando os clubes, os sindicatos, as associações, para divulgar o trabalho fantástico que é realizado nos segmentos esportivos. E o Grêmio Náutico União, Prado, que é o vice-presidente de esportes aqui, tem um calendário extenso esse ano, né? É, esse ano, em função da Olimpíada, temos bastante trabalho pela frente. Já temos alguns atletas já praticamente garantidos na participação da Olimpíada, né? Uma delas é a Graciele Hermann, da natação, e o Guilherme Toldo, da esgrima. Alguns esportes ainda dependem dos pré-qualificatórios, que agora começam em abril e até metade de maio, que vão ter a definição de atletas. Semana que vem temos uns atletas do Remo, que vão participar, estão partindo já para o Chile, para participar do pré-olímpico, onde vão tentar a classificação. Tudo indica, né, segundo o nosso treinador, que temos grandes chances pelos tempos, né? E existem três vagas para a América do Sul, nesse tipo de barco. Então, pelos tempos, pelos índices que eles estão fazendo, nós temos bastante chance. E temos também vários profissionais do clube que já estão praticamente convocados para trabalhar na Olimpíada. Tem médico, nutricionista, profissionais de várias áreas, técnicos. Vários técnicos nossos já estão convocados para participar da Olimpíada. Isso nos enche de orgulho, porque mostra que o trabalho que é feito dentro da União é de grande qualidade, né? Nós temos aqui três técnicos de três departamentos que já estão convocados para chefe de equipe de delegação, que é o Finco da... O Leonardo Finco, que é o professor, falei com ele em programas anteriores, que é da ginástica aqui, ele é o coordenador geral da seleção principal masculina de ginástica do Brasil. Isso aí é um grande orgulho para nós. E a grande mídia não se preocupa com isso. Não, não, não se deram conta ainda, né? Temos o Alexandre Teixeira, da Esgrima, que é o técnico da seleção brasileira. E também está há mais de 20 anos aqui no Grêmio Náutico. Não todos esses que nós estamos falando. O Leonardo Finco, que falamos há pouco da ginástica. O Teixeira, da Esgrima, todos têm uma história de clube. E, por último, agora o Marcelo Varreale, que é do Remo, né? Ele é hoje o manager da seleção brasileira. Ele é o coordenador técnico da Confederação Brasileira de Remo, né? Então, isso para a União é um orgulho muito grande. Mostra que nós realmente fazemos um trabalho de qualidade. Se falassem no Remo aí, eu sempre digo aqui, a União já foi a base principal da seleção brasileira de Remo. Com o Toso, com o Cabeça, com o Anderson Nocete, que veio de Santa Catarina e tantos outros nomes. Ao ponto que, numa dessas competições, a seleção veio treinar no Grêmio Náutico União. Que era um convite, uma briga do clube. Mas vem cá, eu tenho 4x5 na seleção. Por que os 4x5 têm que irem para o Rio? Por que a seleção não vem treinar aqui? Não, e isso continua, né? Tanto é que agora o nosso centro de treinamento lá da ilha é o centro de treinamento, é a base da seleção brasileira. A Confederação Brasileira, inclusive, está com todos os seus equipamentos depositados lá na União. Barcos, Remo, Ergômetro, todos os equipamentos estão lá. Lancha de treinamento. Porque tornou, oficializou, é um centro de treinamento, é um CT da Confederação Brasileira. Então, inclusive, a equipe está treinando atualmente lá. E a base da seleção brasileira hoje é, basicamente, atletas da União. Quase 80% da equipe são atletas do Grêmio Náutico União. A seleção está reunida na ilha, lá na ilha do Pavão. Quantos são de fora? Quantos atletas são? No total, eu não sei exatamente, mas em torno de 20 atletas, né? Mas 12 atletas, praticamente, já são nossos, né? E eles embarcam segunda-feira agora para o Campeonato Sul-Americano. E nesse Sul-Americano vai ser o pré-qualificatório, né? Agora, claro que a gente já falasse que é um orgulho para o clube participar das Olimpíadas com atletas, com coordenadores, com árbitros, que às vezes eles convocam um treinador para ser o árbitro, coisa e tal. Mas isso também demonstra que a União acertou em cheio para se tornar um clube formador, né? Acima de tudo. Exatamente. Nós cada vez estamos nos firmando como um clube formador de atletas e profissionais, né? Porque a maioria dos nossos profissionais foram formados dentro do próprio clube. Foram atletas, né? E foram surgindo e se tornaram profissionais excelentes, né? O resultado está aí. Tem outra boa notícia, que fechamos uma parceria agora com a Confederação de Natação da França, que eles vão vir fazer o treinamento deles antes da Olimpíada. Eles vêm para cá, vão ficar aqui na União, né? Nesta sede de Moinhos? Nesta sede de Moinhos, né? Então foi firmada uma parceria há duas semanas atrás com eles, um contrato, e eles virão para cá com a equipe olímpica deles. Nós vamos ter a oportunidade dos nossos atletas treinar na mesma piscina em que estão os atletas olímpicos da França. E a França tem uma das melhores equipes de natação do mundo, né? Eles escolheram a União justamente pela qualidade do nosso parque aquático. Ficarão quanto tempo? Chegarão quando? São aproximadamente, acho que uns 15 dias eles vão ficar aqui. E daqui diretamente vão para a Olimpíada, para a competição. Eles vão ficar hospedados no Sheraton, né? Foi feita uma parceria Sheraton, União e eles aqui. Agora tu vê quantas informações, quantas notícias dos gaúchos, né? E aí inclui a Sogipa, inclui, né? Quer dizer, o Rio Grande do Sul com essa gama de talentos, né? Para participar dos jogos e não se vê uma cobertura à altura disso tudo que nós estamos aqui comentando, né? Porque o Rio Grande do Sul é rico nesses talentos todos, nos vários segmentos por dia. É, faltam a valorização dos nossos talentos, né? Da nossa terra aqui, né? Não é só no esporte. Eu acho que o gaúcho tem uma coisa de não divulgar, né? Não divulgar os seus talentos, os seus valores, né? Isso aí está faltando bastante, realmente. Tu tem razão nesse ponto aí. Não é só no esporte, em todas as áreas, né? E não é só no futebol, né? Porque eles vivem só de Grêmio e Inter, de Inter e Grêmio. Quando, na realidade, é muito além disso e mais ainda. Tem grandes clubes como Pinheiros de São Paulo, Minas Tênis Clube, que muitas vezes vêm para contratar e oferecem grana para levar os atletas para lá. É o que acontece, a maioria das vezes, como nós vivemos e não temos os patrocínios que esses clubes têm, né? Nós vivemos da nossa contribuição associativa, um que outro... Tem bolsa-atleta, né? Alguns têm. Exatamente. Um que outro projeto do Ministério dos Esportes e da CBC, mas os nossos recursos são muito limitados. Então, chegam num determinado ponto que a gente não tem como competir. Aí os clubes vêm, oferecem valores altos para esses atletas e levam nossos atletas, que hoje estão na seleção e são atletas formados dentro da União, né? Sabe que eu sempre conto uma história, e já contei várias vezes e tu vai se lembrar, o Grêmio Náutico União inverteu numa época. Foi no Rio e contratou a Daniela Hipólito e o Diego, né? Isso, o Diego. O Diego, claro, os dois. E trouxe para cá. E aí os pais junto, o União alugou apartamento, tinha um salariozinho, coisa e tal. E eles treinando aqui. Determinado dia eles não vieram treinar, foram ver, o apartamento estava vazio, tinham ido embora sem avisar o Grêmio Náutico União. Por quê? Porque o Flamengo veio aí e meteu uma dinheirana em cima. Exatamente, é. Houve uma época lá que havia um desacerto entre a direção e o técnico do Flamengo. E aí eles nos procuraram aqui, porque a União era o único, tinha condições. E a técnica era, se eu não me engano, a Giorgette Vidor. Depois ela sofreu um acidente, está em cadeira de rodas. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, exatamente como tu contásse, quando um dia nós descobrimos, eu tinha ido embora e deixou. Bom, então nunca mais a gente vai fazer esse tipo de coisa aqui. A gente forma os nossos atletas. Trazer atletas de fora não é filosofia do clube. Se o atleta quiser vir, a gente aceita dentro das nossas condições. É porque muitos têm interesse em vir, por causa da estrutura oferecida, pela qualidade dos profissionais, pela grandeza do clube. E muitos vêm, às vezes, apenas por uma ajuda de curso e um local para que ele possa morar. E isso aí o clube tem condições, é claro? É, exatamente. Isso está acontecendo no Remo. O Remo tem vários atletas, porque os clubes do Rio de Janeiro lá praticamente quebraram. Então os atletas de Remo do Rio de Janeiro estão querendo vir para cá. Tem dois que estão aqui, mas sabem das condições do clube e disseram, olha, eu sei que aí eu tenho condições técnicas, que eu quero me aprimorar, eu aceito as condições e vem. Hoje a gente está selecionando, está recusando atletas que queiram vir para cá. Dentro das nossas condições, são essas. Isso aí demonstra, Paulo Prato, uma coisa que é planejamento. O Neon sempre teve os pés no chão, quando pôde, fez, quando não pôde, não fez. E tu falas, ah, os clubes do Rio de Janeiro quebraram. Verdadeiramente. Porque na grandiosidade do futebol, eles também não têm nenhuma estrutura. E aí o Vasco vem aqui, leva o cabeça como levou, levou o Anderson no set, aí não paga, aí para voltar não paga, aí vem o Flamengo, contrata, não paga. Então eles têm, esse é o interesse, né? A gente teve um grande exemplo que foi a Daiane, né? A Daiane foi formada na União, né? Foi uma grande atleta brasileira, mas chegou num determinado momento que o clube tem o seu limite, né? Não tinha como pagar as ajudas de custo. Mas a Daiane até foi um caso um pouco diferente, porque ela ficou assim, campeã muito tempo, porque lá no finzinho, quando o dinheiro foi grosso, ela já tinha levado o nome do União para o mundo. Exato, exato. É, exatamente. Então nós temos, por filosofia, não dá um passo maior com as pernas, e nós estamos até, inclusive, fazendo todo um trabalho de reestruturação na área esportiva, porque nós chegamos a um determinado limite da nossa estrutura hoje, de organização, e da forma de trabalhar o esporte dentro do União, no limite, né? Então há horas que a gente está pensando em otimizar isso. E isso está sendo, é um trabalho, está te adiantando isso aí. Nós estamos todos fazendo todo um trabalho de metodologia, estudos estão sendo feitos, né? Dentro da área esportiva do clube, e nós chegamos à conclusão que o nosso, a nossa estrutura esportiva tem que ser modernizada, né? E, certamente, nós vamos colher grandes frutos. Ao longo desse ano, nós vamos começar a reestruturar toda a área esportiva, desde a parte de administrativa, da parte dos departamentos todos esportivos, né? Que nós queremos mudar de nome para núcleo, né? Porque departamento parece uma coisa segmentada, né? Na realidade, nós queremos unificar todo um trabalho esportivo. Porque hoje a força do esporte do União está dentro da capacidade e da competência de cada profissional, né? Não existe um trabalho único dentro do União para isso. Até porque nunca, não se sabia como fazer. Então agora nós estamos indo a fundo, porque foi feita aquela reestruturação administrativa dentro do clube, né? De operacional e tudo, e agora nós estamos partindo para a área esportiva. Porque a área esportiva é muito complexa, são nove departamentos esportivos. E é um outro clube dentro. Nove que competem, né? Que competem, fora os outros que não competem, as escolinhas, o investimento. Nove esportes olímpicos, né? Então, e a gente brinca aqui, a área esportiva da União é um outro clube, é um outro União. E é muito complexa. E a gente iniciou um trabalho agora pela natação, né? Foi feito todo já um trabalho. E estamos reestruturando e certamente nós vamos colher frutos bastante grandes desse aí, dessa estrutura aí, né? Tá certo. Paulo Brando, vice-presidente de esportes do Grêmio Náutico União conosco no Encontro do Esportes. Vamos fazer o seguinte aí, roda a vinheta, entra em intervalo e nós vamos continuar aqui. Já voltamos. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim, chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, é estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim. Chove. Faz frio. Acaba a luz. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, é estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. A CIDADE NO BRASIL 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 E as pessoas estão sempre procurando Algo para a qualidade de vida E daqui a pouco algo novo E aí se encontram com esse novo esporte E como é que vocês fazem na federação Para valorizar isso, para chamar pessoas? Como eu disse agora Que a gente está pegando o departamento E nós estamos criando algumas Agora nós vamos ter dia 19 e 20 O primeiro torneio, o torneio oficial Da Federação Gaúcha Que é a abertura do calendário Em parceria aí com os 110 anos da União Como se falasse no bloco anterior Vai ter festival de cerveja Food trucks, enfim Vai estar uma festa lá Paralelo a isso, nós já estamos No dia 1, 2 e 3 de abril A gente já tem um curso para árbitros de bich tênis Estamos programando o curso para professores de bich tênis Então a federação está muito preocupada Em qualificar esse pessoal todo Para poder divulgar Exatamente, é um esporte que está Tendo muito volume de pessoas jogando E que precisa tomar uma direção E a federação está entrando justamente com esse papel Dia 19 e 20 aqui então No Grêmio Náutico União Será o primeiro campeonato oficial da federação Duplas, individual Muita gente já, não? Ele vai ter todas as categorias de duplas Simples, nós não vamos fazer Vai ter categoria A, B, C, masculina, feminina Categoria profissional Vai ser jogado numa estrutura lá Da Alto Petrópolis, da Sérgio do União Vai ter muita premiação lá Nós estamos tratando esse evento com muito carinho As faixas etárias do bich tênis São diferenciadas? Por exemplo, tu pega a natação O master da natação É uma faixa etária O master do futebol é outra faixa etária Como é que funciona no bich tênis? O bich tênis pode ser por duas modalidades Estou por categoria A, B, C Que é pelo nível de jogo E aí depende a idade do atleta E nós também temos a categoria até 14 anos Para a guretora começar a jogar E na confederação brasileira de tênis Que nós vamos acabar acompanhando Ela já tem de 5 em 5 anos A partir dos 40 anos Então 40, 45, 50, 55 E assim por diante Na realidade, os esportes todos Viram clubes de convivência Os esportes todos Principalmente para essa agorizada Impõe, para respeitar a hierarquia E para os adultos Como eu disse antes É a qualidade de vida E muitos, depois da qualidade de vida Competem, mas competem para se motivar Ganhou, ganhou Não ganhou, não ganhou Porque os grandes nomes Que surgirão do beat tênis São meninos que ainda vão entrar E que vão se dedicar a isso aí Estou certo ou não? Com certeza E onde eu vejo a grande vantagem do beat tênis É que ele é um esporte muito fácil de jogar E que contempla todas as idades Então junto a família Marido, mulher, filho e tal Eu acho que esse é o grande diferencial do jogo Pela facilidade de jogar Acaba agregando muita gente Sabe que tinha uma sacanagem Aurelio, antes E tu sabe dessa sacanagem É o seguinte Ah, o pádel é para quem Não deu certo no tênis Agora daqui a pouco Eles dizem Olha, o beat tênis É para quem não deu certo no tênis Porque o tênis tem que saber Não é mole É, isso aí vai acontecer Já acontece Mas é uma sacanagem legal Todo mundo tirando Brincando, tirando um com o outro É, e na verdade Todo mundo que pratica o esporte de raquete Acaba caindo Quem joga tênis joga um pouco de pádel Joga também o beat tênis E quem hoje, eu já estou vendo Quem está começando a jogar beat tênis Também já começou a se interessar por tênis Que ainda não tinha despertado interesse Então eu acho que assim Esporte, chama esporte É o que nós queremos Não importa se é futebol Se é tênis, se é vôlei Na verdade é aquela muvuca toda na volta O pessoal confraternizando O pessoal conversando Aí vem o pessoal de fora É intercâmbio cultural É intercâmbio esportivo E aí está sempre valendo Perfeito Inclusive tem um torneio hoje Um mundial de aruba De biste tênis Para ter uma ideia do tamanho São mais de mil inscritos No torneio de aruba Então para ter uma ideia do volume Que esse esporte já está tomando no brandeiro São 45 países jogando já Loco rapaz Vamos fazer mais uma chamada então 19 e 20 Fala um pouco aí Para o pessoal se ligar Inscrições Se pode ser no horário Se é só na federação Se é só na União 19 e 20 de março No Grêmio Náutico União O primeiro Open de Biste Tênis Valendo pontos para o ranking estadual e nacional Inscrições através da fgtênis.com.br A FG Tênis e a Federação Gaúcha de Tênis Até segunda-feira estão abertas as inscrições Olha e pode ser Porque eles vão tentar né Que o Tinga venha fazer uma apresentação Porque o Tinga treina beat tênis Todos os dias lá na Associação Atlética Banco do Brasil Que fica próximo da casa dele Se for de manhã lá ou for à tarde O Tinga está lá treinando Daqui a pouco ele não vem para competir Mas vem aqui para fazer uma apresentação E para valorizar ainda mais Esse campeonato aí De beat tênis do Grêmio Náutico União 19 e 20 de março Grande Aurélio Muito obrigado Eu que agradeço Sucesso Obrigado Um abraço a ele Certo Bom pessoal Vamos fazer mais um intervalo Tá certo Vai rodar a vinheta E depois a gente volta em seguida Aqui direto da sede Moinhos Do Grêmio Náutico União E depois a gente volta em seguida Tchau, tchau. 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 E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? Tchau, tchau. Tchau, tchau. A vida é assim. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e tudo isso contribuiu para que a gente... O Rio de Janeiro está logo ali, atrás do morro, para eles, também não tem dificuldade? É, exatamente, sabe, então tudo assim fluiu para que a gente conseguisse fechar essa parceria, uma parceria inédita, fechando com a seleção francesa, que na Olimpíada passada somente ficou atrás no quadro de medalhas para os Estados Unidos e para a China, então hoje ela é tomando como referência a última Olimpíada, a terceira potência da natação, e a gente vai ter contato, pensa que a gente está pegando a última semana de treinamento de todo um ciclo olímpico, então a gente vai ter acesso a essa seleção onde eles vão estar finalizando o trabalho de um ciclo olímpico. Essa oportunidade, eu digo, é ímpar para o clube, para os atletas e para os profissionais que vão poder participar disso. Eu estava pensando aqui, você falando, claro, que é importante para o clube, tu como diretor de natação do Grêmio Náutico União, aonde que os atletas, mesmo os que não competem, de escolinhas, os massas, vão poder beber, entre aspas, nessa sabedoria dos atletas? Olha, tem um horário reservado para eles fazerem o treinamento, que é da 1 às 15 horas, das 13 às 15 e depois das 19 às 22 horas, que é o horário eliminatório e final para eles se aclimentarem o horário. Eles vão usar a piscina, e a única restrição que a gente tem, a única barreira física que a gente tem entre a piscina é uma cerca. Então, todo o atleta, todo o nadador do clube, até mesmo o sócio, vai ter acesso, no mínimo, visual a isso. Claro que a questão técnica está mais restrita aos profissionais da área, troca de informações, vai ficar mais restrita ao pessoal técnico. Mas, fora isso, todo o associado vai ter o acesso visual. Inclusive, os deslocamentos da piscina até o hotel aqui, eles vão transitar pelo clube. Mas eu falo assim também, para ter um intercâmbio, por exemplo, esportivo, pode acontecer, aí tu conversa com eles, vamos fazer uma oficina, quem sabe o treinador faz uma palestra, mais tecnicamente? Não, sim, isso aí já está, desde o início, se a gente impôs uma corredição, era isso, era a troca de experiências, porque, como eu falei, é uma oportunidade ímpar, e vai acontecer isso, eles têm o horário de ensinamento deles, que a gente vai respeitar, mas, durante isso, o coordenador da seleção francesa, que eu não me recordo o nome agora, ele esteve aqui para fazer a visita, e ele se prontificou, assim, fora dos horários de treinamento, fazer palestras com os técnicos, com os atletas, assim, fazer demonstração dos próprios atletas para os mais novos, assim, esse intercâmbio vai acontecer. A forma ainda não está bem estabelecida, mas já está definida que ela vai ocorrer. Tecnicamente, a natação é igual e só diferencia em função do atleta, que pode ser melhor que o outro ou não, ou cada atleta dentro da natação, ele coloca a sua própria técnica? Olha, eu, claro que, assim, eu acho que, né, o pessoal que está a chegar a disputar uma Olimpíada chega lá em função de muito trabalho, de muito treinamento. Claro que tem atletas, assim, que têm o talento nato, sabe, e esses, realmente, assim, sabe, são privilegiados com relação aos outros que não têm isso, mas que buscam diminuir essa diferença em forma de trabalho, em forma de treinamento, sabe. Agora, como todo outro esporte, assim, sabe, o talento, assim, ele sobressai ao esforço, sabe. Agora, eu acredito que o trabalho, em soma ao talento, é praticamente invencível. O técnico da natação, ele tem muita influência no desempenho do atleta ou não? Porque ele, praticamente, ele fica na borda, ali, ó, bate o pé, bate a mão, olha a respiração, mas fora dali, como é que funciona isso? É, tu vê que, assim, o trabalho do técnico, assim, não, ali, vou dizer assim, é a colheita do resultado, né. O técnico fez todo um planejamento anterior, toda uma preparação, né, que, com certeza, influencia diretamente no resultado. Tem dados, assim, sabe, que no momento da competição, 80% do desempenho do atleta é psicológico, né. Então, deixando 20% para o técnico, para a parte técnica, né. Mas, assim, isso no momento da competição, né, então a presença na hora da competição, ele não é tão flagrante quanto no período anterior, mas com certeza, assim, anteriormente o técnico é peça essencial no todo o processo. Quantas vezes tu contasse os azulejos da piscina do Grêmio Náutico União? Quantas vezes tu sentisse vontade de não cair na água? Quantas vezes tu caiu na água e aí, tá, vou parar, tem que treinar duas horas. Como é que é o atleta e água, ali, e aquela faixa preta no fundo? Olha, é um esporte bastante sacrificante, assim, no aspecto físico, assim, sabe, que é realmente, assim, sabe. Tu sair de casa, vir para cá, trocar de roupa, entrar na água. Hoje a gente conta com um sistema de aquecimento a gás, sabe. Então, independente da temperatura externa, a água vai estar na temperatura boa. Mas, tempos atrás, a gente tinha um aquecimento a lenha, e onde a água não tinha uma temperatura estável. Então, assim, olha... Coloca a lenha lá, tá faltando lenha. Exatamente, ficava à mercê do caldeirista alimentar a caldeira para a água estar em temperatura. Então, assim, ó, no inverno, chuvoso, vir para cá e cair na água, olha, não é tarefa fácil, assim. Mas, tu tem o retorno, né, as dificuldades, mesmo, essa, em relação a treinar no frio, com a água fria, de repente, tu vai para uma prova de maratona aquática, onde a água vai estar fria, a temperatura externa está fria. Daí, tu já está, tu já está mais acostumado que alguém que não enfrentou essa situação. É, e ali, depois, ficar pensando nas contas que precisa pagar, o que precisa falar com a mulher em casa, são duas horas para lá, duas horas para cá, aí almoça, cai na água de novo. Bom, grande Pavão, sucesso, parabéns por ter conseguido aí fazer essa interface aí com a seleção francesa, que estará aqui em Porto Alegre, não está nos Jogos Olímpicos, mas estará representada e muito representada nos Jogos Olímpicos. Nós falamos há pouco que a seleção brasileira de Remo está treinando na ilha do Pavão, do Grêmio Náutico União. Agora, o Carlos Pavão, nadador, diretor de natação do Grêmio Náutico União, nos informando que a seleção francesa vem para a preparação final aqui na sede Moinhos, onde estamos agora. Então, Porto Alegre está, sim, no centro das atenções, está certo? Vai rodar a vinheta, entra o comercial, nós voltamos em seguida. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. Pé no chão Chocolate quente Picolé no verão Está contente Beijo roubado Fazer muitos gols Ter um namorado Assistir um show Comida de mãe Histórias de pai Carona pra praia Saber onde vai Banho de mar Sai por aí Senhora pra voltar E se divertir Sou feliz de cara Sou feliz na vida Sou feliz sem drogas Sempre tem outra saída Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas Pacto Programa de auxílio comunitário toxicômano de Porto Alegre Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida? A vida é assim Chove Faz frio Acaba a luz É A vida é assim Chove Faz frio E quando você menos espera Acaba a luz A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado E é isso que inspira a Unimed A estar sempre do seu lado Cuidando de tudo Para que cada um dos seus planos Comece a ser realizado hoje mesmo Cuidar de você Esse é o plano Unimed Porto Alegre Vamos embora então Para o último bloco Do nosso encontro de todos os fins de semana É o encontro do esporte Agora em maio 26 anos no ar Sempre um programa itinerante Visitando os clubes Visitando as associações Os sindicatos Os campos de várzea É por isso que o encontro do esporte Tem esse tempo todo no ar Ininterruptamente Bom, nós já falamos antes com o Aurélio No beat tênis Mas agora nós vamos falar de Tênis Tá certo? O João Ceolim à meia esquerda O Luca Batista à meia direita Categoria 18 anos Já pontuaram no ranking nacional Internacional Quer dizer, essa gurizada aí É o que eu falava com o Carlos Pavão Antes na natação A gurizada vai surgindo Vai se firmando Vai competindo E daqui a pouco Dá o boom E são Grandes revelações Só que as pessoas não sabem O sacrifício que foi Para chegar Até ao estágio Das competições Vou começar aqui com o João Ceolim Para a gente falar um pouco Do tênis Com que idade tu Iniciou no tênis aqui? Bom, comecei a jogar tênis Com oito anos Desde pequeno Na quadra Brincando com a bolinha E agora na União Eu estou há um ano e meio E treinando sempre firme E continuando no tênis Com tudo aí Mas tu já treinava fora Ou sempre aqui na União? Não, não Com oito anos Eu morava no Motocross do Sul Na cidade de Itaporã E na verdade comecei Tipo, tinha uma quadra Atrás da minha casa E pulando o muro ali Vendo as pessoas jogar e tal Me interessei pelo esporte Daí o professor começou a me chamar Para treinar Depois de lá Vim, morei no Paraná Dois anos E agora estou aqui Em Porto Alegre há três anos E treinando há um ano e meio Aqui na União Competindo Como é que é ter a responsabilidade Da competição? Ah, eu sempre fui um cara Muito competitivo Então, para mim Competir é o mais legal no esporte A gente treina Para isso, na verdade A competição é como se fosse uma prova Uma prova de colégio Onde a gente tira Como a gente está aí nos treinamentos Não pode ser muito igual Porque no tênis não pode colar Pois é É, mas dá para pedir uma dica Para o técnico ali Pois é Mas é isso aí A gente treina firme Para ir bem nos torneios Vamos colocar o Luca Nessa conversa Que também em categoria 18 anos Já pontuou também No ranking internacional Vamos falar um pouquinho Da tua história Eu comecei a jogar tênis Com seis anos No União mesmo E depois eu saí Fui para outros lugares E agora eu voltei Com dezesseis anos Agora para o União E vou continuar firme Aqui treinando E essa responsabilidade Da competição Porque até então Vocês faziam ali Uma coisa meio lúdica Uma brincadeira com os amigos Chegava na quadra Ah, vamos jogar aí Vamos aqui Não Agora tem a responsabilidade Do treino Do horário Da viagem Da competição em si Ah, eu estou na competição Há bastante tempo Desde os meus nove anos Eu compito E desde pequeno Eu sempre gostei muito Sempre joguei bastante Adoro jogar tênis E competição faz parte Do tênis no geral E eu adoro competir Você sabe que, claro Eu vou dizer o óbvio aqui Que nós tivemos No Guga O grande ídolo Do tênis Aí o tênis estourou No Brasil todo E hoje a gente Acha falta assim De ter uma referência De ter um grande ídolo Mas vocês que são do tênis De repente pode dizer Não Tenho Eu Me espelho no fulano Eu gosto da maneira Que ele joga Tem alguém assim? Ah, eu gosto muito Do Juan Martín Del Potro Que é um jogador da Argentina Que ele se machucou Tá voltando agora E eu torço muito por ele Mas Roger Federer, claro É um dos meus jogadores favoritos Agora, por que que tu acha Que nós não temos mais assim Um nome Como foi o Guga? Ah, hoje em dia O tênis tá mais difícil O tênis, ele Elevou o nível Mas a gente tem o Belut, claro Um grande jogador Tá entre os 35 melhores do mundo Que é uma coisa muito difícil De se fazer E ele tá muito bem Tem o Thiago Monteiro Que tá vindo O André Guém O Rogério Dutra Silva O Guilherme Kleser Tem vários jogadores bons Que estão no nível ótimo Do Brasil Vamos lá então Com o João Ceolim Pra saber disso também Que não temos hoje assim Uma referência nacional No tênis Como nós tínhamos o Guga Como nós tínhamos a Daiane Do Santos na ginástica Enfim Como é que tu analisa isso? Bom, pois é Eu acho que o Que faz falta no Brasil De não ter mais jogadores Tão bons como o Guga Antigamente É o apoio, né? Que Pro tênis Realmente é pouco De repente tu vai ver Um programa de TV E 90% da Programação é sobre Futebol Vôlei e tal Então acho que essa parte Que tira a gente Um pouco do ranking Ali Né? Que Pô, tipo Não tem tão tenista Brasileiro no topo Ali por causa disso Eu acho Com certeza E, bom Temos alguns tenistas Ali no top 100 Né? E Mas não como antes Como o Gustavo Kyrton Mas ainda temos uns aí E de fora Quem é que tu vê assim Bom, esse é o cara Quero jogar que nem ele Ah, com certeza Minha referência maior Foi o Roger Federer Sempre gostei muito Do estilo de jogo dele E até hoje É um cara que eu me espelho Muito assim Pela idade Né? Um cara Um dos mais velhos Do circuito Que tá jogando E No topo do ranking Né? Sempre Como os melhores ali Tu gosta de De Saibro Já jogaste na grama Qual é o teu forte? Fundo da quadra? Voleio? Na rede? Como é que é? Bom, eu gosto Mais de jogar na quadra rápida Né? Mas no Brasil A maioria das quadras São quadras de Saibro Os maiores torneios Juvenis que a gente tem É no Saibro Então eu treino mais no Saibro E nunca joguei na grama Essa é uma experiência Que eu quero ter Mas Nem em grama sintética? Nem em grama sintética Né? No Brasil Não temos torneios Em grama Então Mas Bom, eu sou um cara Que joga no fundo Fundo de quadra Gosto de jogar agressivo Né? Sempre dominando o ponto E Não Não jogo muito na rede Mas Também vou bastante pra rede Mas É Luca E teu E teu estilo Luca Como é que funciona? Vai na rede Joga mais atrás É voleio Força sempre o saque Como é que é? Eu jogo Mais no Saibro Né? Porque os torneios são mais no Saibro E eu prefiro jogar no Saibro Sempre joguei Saibro E Eu jogo bastante No fundo Não vou muito pra rede Saco Bem Jogo Mais agressivo E Sempre dominando o ponto com a direita O segredo no tênis É ser agressivo Pra não dar chance pro adversário? Não necessariamente Tem vários tipos de Se faz uma comparação com o futebol É que nem a marcação Sobre pressão A marca lá E não deixa ele sair E no tênis é mais ou menos isso? Não É que tem vários Estilos de jogo O meu estilo é mais parecido Sei lá Keine Shikori Eu gosto muito desse jogador E É um estilo mais Com Mais controle de bola Atacando moderadamente Mas Sempre tentando buscar o ataque Nunca tentando jogar com o erro Do outro jogador Vamos falar um pouco assim Dessa pontuação internacional de vocês É Então A gente jogou agora Uma série de quatro torneios Na América Central E ali no México Bom, eu fui com o ranking 1700 E lá conseguimos jogar bem Marcar alguns pontos E aí eu consegui baixar 600 posições E vim pra 1100 Do ranking internacional Como é que é? Baixar 600 posições? É Consegui vários pontos ali Agora estou em 1100 E agora consegui jogar torneios maiores Torneios que dá pra entrar na chave principal Com esse ranking e tal Pra subir mais no ranking aí E melhor E tu? Como é que ficou no ranking? Eu comecei 870 Esses quatro torneios Consegui ganhar um desses torneios no México E agora eu estou 370 do mundo E agora eu estou 370 do mundo Estou com um ranking bom E consigo entrar em paz 370 do mundo 370 do mundo Categoria abaixo de 18 anos Tá certo, Luca Parabéns João Parabéns Quero ver vocês nos Jogos Olímpicos ainda Hein? Sabe 16 anos e tu? 16 16 também Pô, já estou no ranking internacional Tá certo Estamos chegando a final de mais um encontro do esporte O nosso encontro de todos os fins de semana Hoje direto da Sete Boinhos Do Grêmio Náutico União Se vocês gostaram Um grande abraço a todos E até o próximo fim de semana E até o próximo fim de semana Tchau Tchau Tchau